Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte galera, eu tenho alguns avisos pra dar pra vocês, como vocês puderam ver Estamos aí com uma frequência mais baixa de vídeo, tô postando meio que um dia sim, um dia não Porque eu vou mudar algumas coisas aqui no canal, mano E aí conforme eu vi que vocês estão gostando, eu decidi mudar algumas coisas e trazer alguns jogos novos Mas é o seguinte galera, a partir de hoje a gente vai fazer, a gente vai trazer vídeos todos os dias, duas vezes por dia Então provavelmente eu vou fazer meio dia e às 5, que eu acho que são horários bons Eu gosto de postar nesse horário da tarde, assim, que eu acho que são horários melhores, tá? E aí dá uma distância boa entre eles também Outra coisa, eu vou fazer lives aqui no YouTube também Provavelmente eu vou fazer lives de segunda a sexta também, uma hora de live Provavelmente eu vou fazer Clash Royale, sei lá, Fortnite Não sei se eu vou trazer Overwatch, porque vocês não gostaram muito Vou trazer também Battlegrounds, vou trazer Arena of Valor Não sei, se vocês tiverem dicas de outros jogos e ideias, vocês comentam aí embaixo E é nóis, eu acho que FIFA também, não sei o que vocês acham, comenta aí Outra coisa que eu vou trazer aqui pro canal, os jogos, né, que eu vou trazer pro canal Então, Clash Royale, Arena of Valor, que eu tô jogando muito Vou voltar a trazer Clash of Clans, que eu estou jogando pra caramba A galera que acompanha a live sabe que eu criei um clã Estou jogando bastante, e tô fazendo bastante guerra lá Então, se vocês quiserem entrar no canal VGames, entra lá, vamos lotar Só a única coisa que vocês precisam fazer, se vocês entrarem no clã, por favor Façam os dois ataques na guerra, senão você será quicado Fora isso, é tudo nóis Ah, Clash of Clans, já falei Vou trazer FIFA, vou trazer PUBG, obviamente Ah, eu tô pensando em trazer Fortnite também, o que vocês acham? E tô pensando em trazer ou Need for Speed Payback Ou o... ou e o Forza também Então, ou eu vou trazer Need for Speed ou Forza, ou eu vou trazer os dois Não sei, comenta aí o que vocês acham E também vou trazer vlogs aqui pro canal, mano Muita gente pediu pra eu trazer sobre o meu setup Pra vocês verem como é que é aqui em cima, onde eu fico Eu vou mostrar pra vocês em um dos próximos vídeos aí Vocês têm gostado demais do CX, mano Então eu vou continuar trazendo Então se você tiver ideia de alguma coisa que você quer que eu reaja Deixa aí nos comentários também, que vai ser muito importante E como é que eu vou avaliar se vocês estão gostando das coisas, galera Views e likes, mano São as duas coisas que eu vou mais... Que eu vou mais reparar se vocês estão gostando ou não Obviamente a gente vê se tem muita view e muito like A gente vê que vocês estão gostando Então sempre é bom vocês entrarem no vídeo Darem uma olhada, ver se vocês gostam daquele tipo de conteúdo E deixar seu like pra... pra me informar Olha, tô gostando desse tipo de vídeo Continua trazendo E aí eu vou continuar trazendo Ah, eu tô tentando Tô tentando Tô pensando ver Se eu consigo trazer Ark aqui pro canal Eu tô vendo Catamires pra gente jogar Ark, mano Eu não sei ainda se eu vou jogar ou não Às vezes dá vontade de jogar Às vezes não Porque Ark é uma coisa bem... bem demorada E é muito tempo que eu não jogo Ark Então ainda tô vendo direito Se vocês tiverem ideia de outros jogos, galera Comentem aí embaixo Horários de vídeo também Se vocês acham que esse horário que eu acabei de falar Meio dia e 5 horas da tarde Tá bacana E as lives provavelmente vai ser entre 8 e 9 horas, tá? Então eu vou abrir a live Ou 8, 8 e meia, 9 horas E aí vou uma hora direto com a live E depois eu vou lá pra Twitch Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado É nóis Um beijo pra vocês Valeu!